Abertura Eu Vejo o sonho me levar Pra acordar nos braços do inferno Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby Eu grito o seu nome Saudade e refugio Ela não está aqui É isso 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 Quando o sol vem a tocar Parecendo um beijo ser Vejo o sonho me levar Pra acordar nos braços do inferno Baby Te vejo tão longe Baby Te vejo tão distante Além do horizonte É Baby Eu grito o seu nome Saudade e refugio Ela não está aqui É isso É isso É isso É isso Melhor Ainda 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 Obrigado.